Presidente Ranieri, sobre o ponto de vista político e administrativo também, como é que está aqui o relacionamento entre os poderes, eu me refiro, Prefeitura e Câmara, Executivo e Legislativo, trabalha em harmonia aqui em Areis, presidente? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O poder legislativo, ele é completamente, como o Tony já sabemos, independente do poder executivo, e nós estamos aqui para trazer benefícios, são autônomos e procuram também trabalhar em harmonia, sim, autônomos e harmônicos, autônomos e harmônicos, e nós estamos aqui para trazer benefícios, lutar por benefícios para o município, e o que for a favor, o que for para o bem do município, do povo de Areis, sem dúvida nenhuma, estamos lutando, trabalhando em harmonia nesse sentido. Ranieri, nós estamos no ano 2014, ano de Copa do Mundo, que infelizmente o Brasil foi derrotado para a seleção da Alemanha, mas isso faz parte do futebol, levantar a cabeça, continuar sempre buscando o bem comum para esse povo maravilhoso do Brasil, mas 2014 também é ano de eleição, é um ano importantíssimo para que as pessoas procurem escolher melhor os seus candidatos e entregar os destinos do seu estado e município nas mãos daquele que realmente demonstra interesse pelo bem do estado, pelo bem do município. Portanto, qual a sua mensagem, como parlamentar, como vereador, legítimo, apresentante do povo, mas sobretudo como cidadão, sua mensagem para esse povo maravilhoso que ele elegeu em seu nome, em nome de todos os vereadores que elegeram vocês, para uma perspectiva do futuro bem melhor? Bom, primeiramente eu quero agradecer a toda a população de Ares, principalmente aquelas pessoas que acreditaram em mim como vereador, quero agradecer aos vereadores que acreditaram também na minha capacidade e que me colocaram aqui como presidente da Câmara. ao povo de Ares, eu peço que acreditem nos políticos, porque os políticos não são iguais e que o fato de ser político, como todo mundo comenta, que todos são iguais, não é assim. É possível ser político e ser honesto e que o povo de Ares acredite no trabalho do presidente, no trabalho dos vereadores. Eu acredito que apesar do Poder Executivo estar já há mais de 5 anos no poder e não ter feito o que o povo tanto almeja, tanto sonha, não ter realizado ainda bons trabalhos, ter feito uma boa até aqui administração, mas talvez talvez isso seja, talvez até culpa do próprio povo, por ter reeleito novamente o prefeito e que continua administrando da mesma forma da gestão anterior, do mandato anterior. Então eu peço que tenha calma, que acreditem, porque existem pessoas sérias e que daqui a dois anos começa novamente a campanha para prefeito e que acredito que em mudança, acredito no novo e que a gente tem que mudar esses velhos políticos. eu quero dizer que confiem, que acreditem que a gente vai fazer, a gente está fazendo e vai continuar fazendo pelo povo de Ares.